E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu estou trazendo um game que está revolucionando conceitos e é muito foda Eu peguei ele no site da Nuvem, tá? Tá com preço bem legal, o link vai tá aí na descrição pra que vocês possam jogar também, tá galera? E é aquele negócio, né? Já entra lá no site da Nuvem, cria uma conta, você vai receber 100 promoções por e-mail Eu recebi esse aqui por e-mail e ele libera o jogo na Steam, tá? Melhor o preço na Nuvem do que na Steam Então também fica a dica aí pra vocês darem uma economizada na hora de comprar os jogos Pessoal, estamos aqui hoje com o jogo Never Alone Galera, o tanto de jogo, o tanto de prêmio que esse jogo comprou não está inscrito É incrível, sério, é incrível, é muito foda E peraí, deixa eu ver agora Ele é um jogo de estilo plataforma bem simples, mas estranho Ah, tá, olha eu fazendo cagada Então peraí, eu preciso vir primeiro aqui, aí pendurar aqui, certo? E agora com a raposinha eu venho, subo o garoto, muito bom E agora eu consigo... Ai, burro! Fiz cagada, caralho Enfim, pessoal, Never Alone é um jogo indie Ele foi produzido por pessoas do Alasca, pessoal, sim E a ideia do jogo é compartilhar um pouco da cultura e da história das tribos De, como é que é o nome? Dos esquimós, né, pessoal? Cara, e o jogo é simplesmente sensacional É muito maneiro Os gráficos são muito legais Nossa, a trinta sonora é fenomenal O jogo tá sendo extremamente premiado E eu não vou trazer uma série Porque, na verdade, acho que a grande pegada desse jogo É realmente você desbravar e explorar ele E, cara, ele deu uma modificada cabulosa Ih, como é que eu vou chegar ali, rapaz? Ah, já sei, eu tenho que pegar a quiquilinha com a raposa e pular nele Aí abaixa esse, certo? Aí eu subo com a minha esquimó, né? Qual que é a história do jogo, pessoal? A gente é membro de uma tribo, certo? Essa menininha aí é membro de uma tribo e tal E aí começam algumas nevascas muito fortes E muito cabulosas E aí a mina... Ué, e agora? Agora eu me perdi, gente Ah, tá, consegui E aí começam umas nevascas muito fodas E, tipo, cara E a mina decide descobrir qual que é o motivo dessas nevascas Isso é uma lenda, na verdade É realmente uma lenda esquimó E ela decide descobrir qual é o sentido Qual é a razão dessas nevascas Por que isso tá acontecendo e tal E aí ela sai da triba dela em procura de uma resposta De conversar com os deuses ou algo do tipo E aí o que acontece é que no meio do caminho Ela cai numa enrascada Um urso acaba prendendo ela E essa raposa aparece e salva ela, certo? E aí as duas começam uma história de amizade muito bonita Na verdade todo jogo vai se passar com uma história de amizade sobre elas E aí quando ela tá voltando pra tribo dela A tribo dela foi atacada e destruída por um cara mau, né? Eles não descrevem muito bem exatamente o que é esse cara mau Ih, agora como é que eu vou chegar ali? Pera aí Eu acho que a raposa não vai conseguir pular por causa do gelo Será que eu tenho algum jeito de destruir aquilo ali? Pera aí Então pessoal, e aí a pegada do jogo é o seguinte É puzzle atrás de puzzle Quem gosta de desafio, né? De pensar, de ter que raciocinar cada uma das etapas Eu realmente recomendo que você jogue o jogo Eu tô numa etapa no meio do jogo aqui, tá? Eu não tô nem muito no começo e nem muito pro fim Eu achei que eu joguei bastante antes de trazer isso Porque na verdade isso se enquadra mais ou menos como um review E cara, eu tô simplesmente encantado Eu ia jogar, sei lá, coisa de meia hora pra gravar o vídeo E eu não consigo mais parar Porque o jogo é realmente muito... Ai, filha da puta Cai com a raposinha Que dó Ó a carinha da esquimózinha, né? Galera Cara, esse jogo O mais legal é que assim O conceito dele, né? O conceito de mostrar a cultura e a história do povo do Alasca Aliás, eu acho que ele até foi criado por nativos E é isso uma das coisas mais incríveis do jogo também Além do jogo ser, tipo, bem divertido e tal Ele realmente, ele aborda Ô, mas que cacete Eu tenho que balançar a Nuna Eu tô fazendo cagada, não é pra balançar a raposa Além então de mostrar, pessoal, a história de ter sido feito Ele tá inovando realmente o mercado de games Porque a Times, por exemplo, deu prêmio pra esse jogo Mano, é uma série de prêmios Ah, entendi Tinha que subir com isso aqui E agora eu tenho que balançar a Nuna O problema é onde eu quero chegar Porque, na verdade... Ah, tá, peraí A raposa vai ter que dar... Eu acho que eu não podia ter largado a menininha ali Ih, rapaz Ó, já teve uns dois desafios que eu realmente fiquei preso O primeiro chefe do jogo foi muito foda Aliás, o primeiro não, né? Acredito que vai voltar ainda aquela porra Mas era o urso E foi realmente bem difícil Passar por ele Cara, o jogo tem um nível de desafiador muito maneiro Eu tô realmente muito empolgado com o jogo Eu tô realmente bem viciado Como vocês podem perceber também Então, eu só não tô entendendo Por que eu tenho que balançar a minha menininha, velho? Porque eu não vou conseguir acertar um salto daqui, certo? Não vou, velho A não ser que eu tenha que pegar a raposa e fazer... Ah, mas eu mato a raposa, cacete Caralho, travei Travei em mais um puzzle E aí é aquele negócio, pessoal É quebrar a cabeça até a hora que a gente consegue resolver E como eu falei, o jogo é bem difícil Ah, tem dois... Ah, tá Então, pera, raposa... Raposa mula Fica aqui Eu vou lá embaixo com a minha menina... Não, raposa! Você fica, filha Peraí, deixa eu descer, então Vamos só ver se eu vou conseguir resolver isso Ah, aqui, ó Raposa já foi pro lugar certo agora Hum, beleza Raposa vem pra cá Raposa vem pra cá Agora vai, jovens Ah... Nossa, eu quase caí Meu Deus Mas peguei direitinho na pontinha Aí fui, pulei Deixa eu me abaixar um pouquinho Eu consigo me abaixar? Aí, ó Então, pessoal O que é esse negócio branco que tá aparecendo? São espíritos da natureza Com os quais a raposa consegue se comunicar Alguns desafios também só podem ser concluídos pela Nuna, né Pela menininha Que são os que envolvem arremessar a boleadeira Aparentemente essa boleadeira foi entregue também por um cara É... Por um ancião, né Aparentemente não Ela foi entregue por um ancião E ela não é qualquer coisa, não Ela realmente é uma boleadeira especial aí Dos espíritos ancestrais muito loucos dos Paranauê Aqui, ó Agora eu vou subir ali com a menininha Então, galera Como vocês podem ver O jogo é inteiro assim Quem jogou Brothers A Tale of Two Songs Vai ficar maluco com esse jogo Ô, caceta Caralho, velho Às vezes o bagulho é muito difícil, mano É muito difícil mesmo, assim Mas é um nível de dificuldade desafiador E bem interessante A história é bem envolvente Eu super recomendo o jogo Como eu falei Vou deixar o link aí na descrição Pra quem tiver interesse Ele se libera na plataforma Steam Ah, tá Eu me penduro ali com a raposa Não, raposa Vai, sobe aí Beleza E aí com a menininha Agora eu pulo aqui Olha só Você já não conseguiu liberar então Esse puzzle Caraca, mano Então, galera Tem um nível desafiador bem legal Você tá apoiando Uma cultura indígena Seria muito legal Nossa cultura também ser valorizada Por meio de um jogo, assim Talvez seja uma boa ideia A gente até tem um joguinho Indie de índio e tal Mas eu não sei se ele realmente Tem coisas muito fortes Tem traços muito fortes Da cultura É verdadeiramente indígena Ou seria só mais Um estereótipo, digamos assim O que que é que Beleza Eu vou liberar mais uma coruja E mais uma saída Pelo jeito Eita porra Pera aí Eita porra Caralho, velho Eu liberei mais alguma coisa aí Ah, bom Liberei o caminho Ah, entrou água ali, ó Agora minha raposinha Pode vir nadando até aqui Ou não, né Porque agora na verdade Eu acredito que eu vou ter que sair daqui E procurar uma outra saída Mas enfim, pessoal E como eu falei O link tá na descrição Eu espero que gostem do jogo Talvez Eu tô pensando em voltar com live Essa semana Talvez eu traga um pouquinho Desse jogo A não ser que eu já consiga zerar ele Tipo, eu não sei A extensão da campanha Se é muito longa Eu tô jogando já faz Cerca de uma horinha e meia Duas horas aqui Eu avancei bastante Jogo muito maneiro Pessoal, super recomendo O link tá aí na descrição Queria agradecer Desde já o apoio de todos vocês Me empolguei Aqui era pra ver Ter menos de 5 minutos Que eu realmente achei o jogo Bem interessante E eu tô realmente bem viciado Enfim Trago mais notícias Talvez se vocês quiserem uma série Talvez se eu descobrir um easter egg Muito foda, tá ligado Eu trago aí alguma coisinha pra vocês Num futuro não muito distante Beleza, pessoal Queria agradecer o apoio de todos vocês Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu